É tão bom você sair no final da tarde e pegar um pôr do sol, ou você estar numa trilha e poder, sei lá, sentir um ar diferente, ver um animal, ter contato com planta, com água. Eu sinto muito bem. Eu confesso que eu não sou tanto de competição. A minha vontade é de melhorar o desempenho para realizar cicloviagens. Conhecimento é sempre bom e bem-vindo, e principalmente quando se trata da sua independência, de você poder ir pedalar mais tranquila, porque se ocorrer algum imprevisto, você vai saber, né, se virar ali no estritinho. Curiosidade, necessidade também, né, para não ter aquela dependência de ficar sempre consultando um colega. Ai, qual peça eu compro? O que é que eu preciso? Como é que eu faço? Para as coisas casarem bem, né? O sistema funcionar legal e sempre que eu pedalo com as colegas, eu vejo que muitas também necessitam desse tipo de informação, dessa independência. Desde a parte de encher um pneu, até a parte de regular as marchas, ou caso necessite, né, trocar a câmera de ar. E isso me despertou a curiosidade. Eu comecei a procurar por cursos, né? Primeiro, na minha região, no Nordeste, no Piauí, e não encontrei algo que fosse, assim, tão completo. Tinha cursos de um dia, dois. EAD, mas o meu interesse era mais presencial, entendeu? Para você realmente ter contato, ter ali todas as ferramentas acessíveis, para que você pudesse realmente estar praticando. E aí eu conheci a escola pelo Instagram, comecei a assistir todos os depoimentos, né, das meninas que já passaram por aqui, das mulheres que passaram por aqui, dos rapazes. Também comecei a acompanhar um pouco do desafio mecânico, assistir alguns vídeos, né, de dicas de como você pode cuidar da sua bike. E foi aí que eu achei, né, agora. Tá na hora e é botar a cara. Tão preparada, mas eu confesso que percebi também que exige muita dedicação. Estudo, você sempre tá se atualizando, se apegar a bíblia do mecânico, né, de bicicleta, que é o manual, ficar lendo, pra poder fazer as coisas corretamente. Eu pretendo primeiro tá, né, aplicando os conhecimentos adquiridos na minha bike, se eu puder ajudar amigos e ir colocando realmente em prática na deles, quem sabe futuramente.